Parabéns, caminhoneiro. Agora eu quero ver o que o povo vai dizer. Vocês dizendo que caminhoneiro é que movimenta, rapaz, a economia do Brasil, carrega combustível e alimento. Parabéns. Agora vocês vão valorizar agora, meu filho, caminhoneiro. Rapaz, é uma classe extraordinariamente que o Bob Guerreiro tem respeito. É ruim que esses filhos não é goto andando pra comer a mulher da gente. Mas também pega chifre também. Um abraço pra vocês, de Bob Guerreiro.